Agora é o seguinte, vamos começar com uma imagem que chamou bastante atenção hoje pela manhã aqui em Três Lagoas. Consegue colocar aí pra mim, meu diretor, por favor? Olha essa imagem, minha gente. Presta atenção, isso aconteceu ali na Clodoaldo Garcia. Um caminhão invadiu uma loja. O motorista perdeu o controle da direção ali, perdeu o controle, acabou atravessando a Clodoaldo Garcia e bruscamente, olha aí, ó, invadiu uma loja. Olha, ficou totalmente destruída a fachada da loja, um baita prejuízo para os proprietários e já já a gente traz as informações completas sobre esse acidente que aconteceu hoje pela manhã na Clodoaldo Garcia. Mas a imagem chama atenção, olha isso. Invadiu a loja, quebrou a vidraça, a fachada, prejuízo também nos materiais, nos produtos que são comercializados aí nessa loja e já já a gente traz as informações e a matéria completa, porque a nossa equipe esteve lá no local. Um caminhão que invadiu uma loja de roupas. A proporção deste acidente chama a atenção e quem esteve lá no local foi o Israel Espíndola. Vamos ver. Olá, Rudy, muito bom dia. Um acidente nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira chamou a atenção dos três lagoenses. Olha só, o motorista deste caminhão perdeu o controle e acabou invadindo esta loja de vestuários. Bom, de acordo com os moradores ao lado desta loja, o motorista sofreu escoriações, o SAMU foi acionado, mas ele dispensou o atendimento médico e foi embora a pé. A dinâmica deste acidente seria que ele estava viajando, ele vinha de Cacilândia, passou a noite toda viajando e por volta das 5 horas e 30 minutos ele perdeu o controle do caminhão. Ele seguia pela avenida Clodoaldo Garcia, sentido centro-bairro, e naquele momento ali, naquela parte, onde o canteiro central é rebaixado, ele teria invadido a pista contrária, vindo a colidir na loja. Bom, novamente, não houve vítimas fatais neste acidente, apenas o motorista sofreu algumas escoriações, ele dispensou o atendimento médico. O que chama a atenção, realmente, é o tamanho da colisão, justamente um caminhão baú que invadiu a loja de vestuário. Rudy, volto com você no estúdio.